Mão Galáctica, aqui em 47, chegamos aí num dia onde eu trabalho com conhecer, com as curas e aquela perguntinha que não quer calar, eu vivo aquilo que eu acredito? Estamos na onda do sol, onde a gente veio com o propósito de brilhar, iluminar, colocar nossa força vital Então, como é que tá isso daí? Tá brilhando? Tá colocando o que te dá prazer, o que você faz de melhor pro mundo? Seja de forma profissional, ou seja na família, na vida, com os amigos, com os hobbies Tem que ter um momento, então ache o seu momento Vou ler o nosso Kim de hoje, Kim 47, Mão Galáctica Azul Harmonizo com o fim de conhecer, modelando a cura Celo a armazém da realização, com o tom galáctico da integridade Eu sou guiada pelo poder da magia Então, que você tenha aí esse brilho, essa mágica Sendo aí propulsora do conhecer E o principal conhecer é o autoconhecimento Então, a lei do tempo nos mostra palavras-chave que a gente pode seguir Pra buscar essa energia natural Mas a gente tem ferramentas aqui também, né? Da terceira dimensão, uma delas é a astrologia Amo, estudo há muitos anos, trabalho com ela também A numerologia, a gente pode utilizar muitas ferramentas de terapia Como aromaterapia, os florais de barro Tem tantas coisas que podem ser úteis nesse processo De deixar de ser pra encontrar quem somos Tá bom? Deixo essa dica extra maravilhosa Que é algo que me ajuda muito Observe-se A principal função aqui dessas curas, né? Que vem simbolizada pela mão Tá dentro Aqui, ó De cada um Aqui da Karina Aqui a estrela Pra você Qual é o seu Kim? Escreva aí pra mim E coloque esse brilho pro mundo Que é o propósito desses 13 dias Chegamos no oitavo dia Aqui em 47 Hoje é o início de uma semana, hein? Lembra que pelo tempo natural é tudo diferente Então hoje é um dia Dali Dali focaliza Então foco No que você tem de missão pra vida Pra você No seu autocuidado, tá? Não tô falando Daquele trabalho que você faz E é abençoadíssimo Claro, te dá o sustento Mas o foco No que alimenta o teu coração No que dá esse sustento do ser, tá? Escreva aí pra mim Deixa o coraçãozinho Joinhas Tudo isso me ajuda Escreva seu Kim aí pra mim Ou então Escreva o que você tem achado Se você sabe qual é o seu propósito Isso tudo é informação Valiosa pra vida Gratidão Até breve E?